Um homem de 20 anos foi apresentado na delegacia de homicídios e sequestros suspeito de ter participado do linchamento de um estudante no Valparaíso, zona leste de Manaus. O suspeito disse estar arrependido e até chorou na delegacia. Vinícius Nascimento Mendes, de 20 anos, já tem diversas passagens pela polícia, inclusive quando ainda era menor de idade. Ele foi apresentado na manhã de hoje pela equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros, como um dos autores da morte do estudante Caiube, há uma semana no bairro Valparaíso, zona leste de Manaus. O suspeito, depois de preso, orou e chorou e se disse arrependido. Ele deve ficar preso aqui na delegacia de homicídios, onde vai aguardar que a prisão temporária seja convertida para preventiva. Segundo informações da polícia, há duas linhas de investigações. A primeira é de que o mototaxista teria pedido ajuda depois de uma tentativa de assalto. E a outra é que, pelo fato de Caiube ser aluno do Colégio da Polícia Militar, seria incômodo para os traficantes da área. Então, em sede de caderno inquisitorial, nós vamos analisar essas duas linhas de investigações para podermos fechar o inquérito policial por completo. Nos últimos meses, vários casos de linchamento têm sido registrados na capital. Uma prática que muitos adotam, a de fazer justiça com as próprias mãos. Além de ser crime, essas atitudes podem ferir ou matar pessoas inocentes, como foi o caso de Caiube. A justiça pelas próprias mãos, como dizem, ela é perigosa. Porque nesse caso aí, se é que foi mesmo o que aconteceu, foi cometida uma injustiça. Se tentaram fazer justiça, acabaram cometendo uma grande injustiça. Então, a gente orienta para que as pessoas confiem no sistema de segurança, nas polícias militares, na polícia civil, que estão aí enviando esforços para proporcionar segurança à população. Dois homens foram presos com 25 quilos de cocaína pura em uma embarcação abordada em Iranduba. A droga é avaliada em mais de 600 mil reais. Foi na madrugada de hoje. Paulo Coelho de Oliveira, de 45 anos, e Manuel Araújo da Costa, de 50, foram presos em uma embarcação com 25 quilos de cocaína pura. A droga que estava escondida no porão e na cabine do barco é avaliada em 620 mil reais. Eles já estavam sendo investigados há muito tempo e foram abordados no município Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus. Trabalho de investigação de cerca de 30 dias, que a Secretaria de Inteligência está trabalhando nisso. E a gente vai continuar esse trabalho de investigação até para barrar e fazer frente às facções criminosas que insistem em burlar a fiscalização policial e insistem em colocar droga na cidade de Manaus. Os presos não tinham passagem pela polícia e trabalhavam há cerca de um ano na embarcação. Eles devem responder pelo crime de tráfico de drogas. A Justiça negou o pedido dos advogados de defesa do delegado Gustavo Sotero para reconstituir o crime em uma casa noturna da capital. Ele é acusado de matar o advogado Wilson de Lima, justo filho, a tiros. A Justiça entendeu que, como existem vídeos do crime, não seria necessário fazer a reconstituição. Mês passado, as testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas, assim como o réu. O processo está na fase de alegações. Ele pode ir à júri popular ainda este ano. O delegado continua preso. Daqui a pouco, mais de 100 animais que foram resgatados no fim de semana passam por exames no centro de zoonoses e já estão à espera de adoção. A gente volta já já. A gente volta já.